Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net, sempre aqui no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, a vida de bar dos dois lados do balcão, o melhor happy hour da cidade. Não esquecendo, aqui você tem, nessa época do ano, cervejas especiais de várias marcas famosas, várias nacionais e importadas aqui no Box 21, você também tem o Sanduíche a Box, uma carta de vinho especial com espumantes, os melhores vinhos também nacionais e importados, mas não esqueça, faça como eu, eu venho com o Roberto Aguiar, da Vídeo Ágape, olha aí, Vídeo Ágape, se eu não boto ele bate em mim depois na saída, tá? Vídeo Ágape Produções, aí está o telefone, ele é o meu designator driver, eu venho com toda tranquilidade, posso tomar um vinhozinho, uma caipirinha, uma cervejinha sem problema nenhum. Se você vem com a sua esposa, pode fazer o sorteio, mas o sorteio, sempre um, não pode. Então faz o seguinte, venha com o melhor motorista que tem na cidade, venha com o melhor motorista da cidade, que é o motorista de táxi, ele larga você na porta do Box 21 e depois leva você de volta em casa com toda tranquilidade, porque essa combinação bebida e direção não cola, não é nada legal. Hoje comigo, o arquiteto Sérgio Zimmermann, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar um pouco da sociedade, da vida de engenheiros e arquitetos de mais de 80 anos da sociedade e outras coisas mais. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ricardo Landini. Quero saudar os teus telespectadores aí do ponto net, dizer que a Sociedade de Engenharia está contigo aqui nesse momento e estamos à disposição aí para ti, para nós conversarmos um pouco sobre a história da Sociedade de Engenharia e sobre a engenharia gaúcha. Sérgio, a humanidade, a história da humanidade é repleta de obras que tinham lá no passado há 8 mil anos, 9 mil anos, 10 mil anos e até outras descobertas que estão fazendo aí, e encontraram lá perto da Turquia sítios com cidades históricas com mais de 15 mil anos, não se imaginava isso aí. Uma certeza tinha, além dos operários que levantaram essas obras magníficas que sobrevivem até hoje, tinha um engenheiro e tinha um arquiteto. é mais ou menos isso aí, né? A tecnologia par e passo anda com essa dupla de profissionais que trouxe tanta coisa bonita para a humanidade. Hoje aí nós temos, podemos ver lá, vamos lembrar de uma das sete maravilhas do mundo, as pirâmides, né? Tinha um engenheiro, um arquiteto lá com certeza, de alguma maneira eles conseguiram fazer aquilo lá com uma tecnologia até hoje discutível, né? Como é que se fez aquilo lá. Então vamos falar um pouquinho disso aí. Sociedade de engenharia, 81 anos. É a mais antiga. É, na verdade, se a gente pega assim a história da engenharia no mundo, né? Se nós pegarmos lá bem no início da humanidade, quando o homem começou a fazer o primeiro fogo, né? Ou fez a primeira ferramenta, quando lascou uma pedra, ali tinha um ato de engenharia, né? Quer dizer, o ato da criação, né? O ato do desenvolvimento, né? De todos aqueles equipamentos e utensílios que hoje nos circundam a todos. Desde o meu botão, do meu casaco, ao copo, à mesa, o ambiente que nós estamos, a máquina que nos grava, o microfone que me ouve, né? Tudo isso é engenharia, né? Por trás disso, tudo tem um processo de engenharia. Há um simples gesto de eu acordar de manhã e acender a luz do quarto e aquela luz não falhar. Por trás daquilo tem uma mega operação de engenharia, né? Que vai através do território gaúcho, né? Para que aquele simples gesto de eu acender a luz do meu quarto de manhã não fale, né? E coisas que de vez em quando a gente nem percebe mais, já entrou no automático. Exatamente. O óculos, o material do óculos, a lente, o desenvolvimento da lente, a embalagem, enfim. Não só a questão do design da embalagem, mas também a própria composição do material, etc, etc. Manufatura, né? Manufatura, enfim. A própria medicina hoje se embasa na engenharia eletroeletrônica, que dá todo o suporte a equipamentos de alta geração, né? Que podem ajudar, assim, a humanidade. Então, a engenharia está na vida das pessoas, de todas as formas possíveis. E voltando para a sociedade de engenharia, né? A sociedade de engenharia é a pioneira no Estado, né? É a entidade que, com 81 anos, foi a pioneira, a primeira agremiação onde os engenheiros se organizaram para transformar, vamos dizer, a ação coletiva, vamos dizer, associativamente, né? E essa entidade, que foi criada, então, há 81 anos, deu origem a diversas outras entidades, né? Quase a totalidade das entidades de classe do Rio Grande do Sul foram saindo de dentro da sociedade de engenharia por interesses específicos da engenharia. O próprio Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a sua primeira reunião foi uma reunião do Conselho Liberativo da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. E, nesta reunião, iniciou-se um movimento nacional, né? Através do Conselho da Sociedade de Engenharia, que deu origem ao sistema CONFIA-CREA, né? Que hoje rege todas as nossas profissões em todo o país, a profissão do engenheiro, né? Agora, o arquiteto, através dessa lei que foi criada no final do ano passado, os arquitetos e urbanistas estão deixando o sistema CONFIA-CREA, criando, então, o CALC, o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, né? E suas regionais, né? Teremos agora, então, a partir já deste ano, mas não tem uma data já prevista para isso aí? É, na verdade, o que acontece? Desde o dia 1º de janeiro deste ano, né? Todos os recursos recolhidos em todo o país pelos arquitetos e urbanistas no sistema estão sendo colocados em contas específicas, né? Até que esses novos conselhos façam os seus processos eletivos, regionais e federal, né? E para que esses recursos, então, que são recolhidos pelos arquitetos e urbanistas repassem a este novo conselho que vai, então, fiscalizar e regrar toda a profissão de arquiteto e urbanismo no país inteiro. E a primeira eleição, então, a primeira é regional, né? Depois, é só... É, é concomitante, né? Ela vai ser nacional e regional em todos os estados, ao mesmo tempo. Na verdade, vai ser uma eleição tecnológica, vamos dizer assim, porque eu acho que é a primeira eleição em todo o país via internet, né? Com uma autotecnologia que foi desenvolvida por uma empresa de São Paulo, que foi contratada, então, para fazer todo o processo eleitoral. O arquiteto não precisará sair do seu escritório para votar. Ele vai receber no seu escritório um e-mail com a senha e, a partir dessa senha, ele poderá se votar para o seu conselho regional e, dando origem, então, nesta, vamos dizer, nesta eleição a todo o sistema federal que será eleito por esses conselheiros federais eleitos nessa chapa regional, né? E esses conselhos estarão operacionais já no dia a dia, qual é a expectativa? Bem, na verdade, existe todo um processo de, vamos dizer, de formação, né? A partir da eleição, então, desses novos conselheiros, vamos dizer assim, né? Essas administrações, essas autarquias federal e estaduais, regionais, terão que se, vamos dizer, se organizar como pessoas jurídicas, tendo todo o processo administrativo e todo o processo de fiscalização da profissão que deverá iniciar, então, a partir dessa organização que deverá levar algum tempo aí até que se, vamos dizer, até que se normatize, se, enfim, se crie todos os procedimentos necessários para que se desenvolva, então, o bom andamento da profissão e que se possa proteger a sociedade de leigos, né? Enquanto isso, os CREAs em todo o Brasil continuam recolhendo, né? Cumprindo o papel até que o CAL assuma. É, na verdade, o CREA hoje, o sistema CONFIA-CREA é o sistema onde está ainda em funcionamento, né? Então, toda a fiscalização da profissão do arquiteto ainda é fiscalizada pelo CREA, né? E tão logo haja essa eleição e a, vamos dizer, a organização dessa nova autarquia, isso, a parte de arquitetura e urbanismo, repassará, então, para o novo conselho criado através de lei em dezembro do ano passado, né? Ô, Sérgio, eu estive acompanhando alguns membros da tua diretoria e achei muito interessante essas câmaras técnicas, as câmaras temáticas. Você podia falar um pouquinho disso? Posso. É, nós vamos falar, então, da sociedade de engenharia. Tu sabe que a sociedade de engenharia, ela, nesse passar dos anos, ela teve várias fases, mas, vamos dizer, fases mais ativas, menos ativas. Nós tivemos, durante esse passar de tempo, algumas comissões técnicas desativadas e a nossa primeira, vamos dizer, a primeira ação enquanto presidente da sociedade de engenharia foi resgatar as comissões técnicas, porque nós achamos e entendemos que o conteúdo da entidade passa pelas comissões técnicas, pois é impossível que um presidente possa entender de todos os assuntos da gama da engenharia. Então, nós estamos lá resgatando 15 comissões, as 15 comissões técnicas, pondo em funcionamento, se contratou uma secretária executiva para que dê suporte a essas comissões, para que elas possam, então, sistematicamente vir a fomentar os assuntos que sejam de interesse da categoria. Nós temos um conselho deliberativo também, composto por mais de 60 engenheiros da nossa engenharia gaúcha, esses engenheiros, quase todos os engenheiros renomados nas suas áreas, e que provavelmente será a base dessas comissões técnicas. Isso não quer dizer que não se possa agregar outros engenheiros, que não sejam do conselho deliberativo ou da entidade, para temas específicos. E as comissões, nós já instalamos três, foi a de meio ambiente, a de incêndio, engenharia de segurança de trabalho, e também temos agora, amanhã, a primeira reunião da Comissão de Arquitetura e Urbanismo. E pretendemos, então, progressivamente, agora, a cada semana, instalar todas elas. Mas isso também está, vamos dizer, para compor justamente um conteúdo técnico que nos possa, vamos dizer, avalizar uma ação de comunicação, certo? A sociedade engenharia precisa sair de si e ir para a sociedade, para que a sociedade saiba quem é a sociedade engenharia. E para fazermos isso, nós estamos contando, inclusive, com a tua colaboração, para que a gente possa, o ano que vem, fazer um grande plano de comunicação, que em todos os níveis, seja escrito, falado ou televisivo, para que a gente possa chegar à sociedade, a sociedade saber quem é os engenheiros, quem são os arquitetos, o que fazem esse profissional, e também levantar os temas que sejam de interesse da categoria e levar ao conhecimento da sociedade. E esse plano de comunicação, para fazer isso, é impossível que um presidente entenda de toda esta gama que envolve a nossa engenharia. Nós precisamos, então, que cada comissão técnica dê suporte técnico, não só a esse conteúdo todo que nós teremos, mas, inclusive, ao presidente, para que possa se manifestar em assuntos que não sejam da minha especificidade. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Este é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Voltamos com o programa ponto.net. Estamos conversando com o arquiteto Sérgio Zimmermann, que é presidente da SERVS, da Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul. Uma entidade com mais de 80 anos, 81 anos. Ou seja, a engenharia está, como nós falamos há pouco, em toda a sociedade. Muitas vezes a gente não enxerga, mas está ali. Tem algum ato de engenharia praticado. E estamos nos aproximando de um evento extremamente importante para Porto Alegre e para o Brasil, que é a Copa 2014. De que forma a sociedade de engenharia, os engenheiros e arquitetos do Estado, podem se organizar para melhor ajudar o poder público e até a iniciativa privada a tirar o máximo da Copa 2014? Bem, você sabe que os engenheiros e os arquitetos no Brasil são os responsáveis pela gestão de mais de 70% do PIB nacional. Isso vai desde a construção civil até a agronomia. Toda essa gama de ações que envolvem engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico, engenheiro metalúrgico, engenheiro industrial, engenheiro químico, engenheiro florestal, engenheiro... Enfim, eu ficaria aqui falando em torno de umas 30 ou 40 especialidades que envolvem a engenharia, e o arquiteto e o urbanista também. São os gestores de 70% do PIB nacional. Olha, num momento em que o país se prepara para receber um evento de tamanha magnitude no país, que envolve obras, vamos dizer, de grande porte, como são os estágios, como são as vias, a própria infraestrutura de acessos, e de, enfim, toda essa gama que envolve a questão de mobilidade urbana, essa questão que envolve a hotelaria, essa questão que vai envolver a própria, vamos dizer, infraestrutura hoteleira necessária, não só para o turista, mas também para as equipes que virão. Enfim, todo esse mecanismo que vai envolver o país, nessa mega-operação do país, que não é só do Rio Grande do Sul, por ser uma sede, mas do país, os engenheiros estarão diretamente envolvidos. Seja na preparação de projetos, seja na execução dessas obras, de infraestrutura e de recuperação de estádios, e novos estádios, seja na construção de hotéis, seja na reforma de hotéis e ampliações, enfim, seja toda essa gama que envolve a Copa 2014, passa pela mão da engenharia. E nós, Sociedade de Engenharia, estaremos presentes, seja com as nossas comissões técnicas, ou seja até com uma comissão específica que nós estamos estabelecendo, para que cuide, então, das questões da Copa 2014 no Rio Grande do Sul. Essa comissão deverá ter, vamos dizer, pessoas de todas as comissões técnicas da Sociedade de Aria, uma comissão especial, que nós devemos criar, então, e levar, então, à sociedade o nosso conhecimento, para que possamos colaborar nesse processo de implantação da infraestrutura necessária para que tudo corra dentro da normalidade. Também, todo o monitoramento eletrônico, toda essa questão da mídia, dos TIs, enfim, tudo isso que, inclusive, a própria FIFA exige em graus de excelência, a engenharia precisa responder, e nós teremos que estar preparados, então, para dar essas respostas. Sérgio, uma coisa que me preocupa muito, e não é questão de Copa do Mundo, mas é a precária situação das estradas, das rodovias. Vamos deixar o Brasil de fora, só no Rio Grande do Sul, tá? Eu circulo quase que diariamente na ES-118, que, lamentavelmente, quiseram fazer homenagem para o Mário Quintana, e é uma homenagem que deve, olha, pobre do Mário Quintana, se olha um pouquinho. Essa semana, ali em frente à Ferramenta Gerais, na ES-118, mais uma cratera se abriu, que eu caí dentro dela, esse final de semana, à noite, outros veículos caíram, acabou um outro atrás de mim ficando, que não conseguiu desviar a tempo. E, só para exemplificar, uma rodovia que 15 mil veículos transitam todos os dias. A RS-118, que parte da BR-116, ali em Sapucaia, e termina na RS-40, em Viamão. Um trecho pequeno aí, vamos lá, vou chutar aqui, entre 25 e 30 quilômetros, de rodovia que está toda destruída. O que a sociedade de engenharia, o que as suas câmaras temáticas, o que os engenheiros estão falando para o Estado, porque não dá mais levar de barriga. E, assim, não é governo Tarso-Gerro. Essa promessa de duplicação e da reforma da 118, já passa por quatro, cinco governos estaduais. Está entrando agora no governo Tarso, e mais de novo, vem bilhões para arrumar as rodovias. E aí? Enquanto isso, prejuízos são enormes, principalmente para a área de carga e os veículos particulares, mas um prejuízo que ninguém não tem como pagar. São as mortes por acidentes nessas vias. O que está se fazendo? Bem, na verdade, a sociedade de engenharia, através do ex-presidente Silom Rosa Neto, criou o Fórum de Infraestrutura, que é um fórum que envolve sete entidades de classe, com o intuito justamente de não deixar que esses investimentos de estradas previstos pelo governo federal, que vão na ordem de sete bilhões de reais, se atrasem aqui. Sete bilhões aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul. Até 2014 seriam sete bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Bem, então, é claro que a gente tem que ter a acuidade necessária, temos que ter toda a preocupação para que as leis sejam cumpridas, a preocupação para que isso seja um processo limpo, um processo, vamos dizer, transparente para a sociedade, mas nós não podemos ir atrasar esse processo. Nós estamos esperando que essas estradas do Rio Grande do Sul sejam recuperadas há quase mais de 15 anos, ou 20 anos. E agora, quando nós conseguimos sete bilhões de reais para botar nas nossas estradas, o processo parece que dificultou um pouco. Houve alguns problemas lá no DENIT, que também não vão entrar no mérito dessa questão. Eu acho que tudo tem que ser transparente, tem que ser investigado, tem que ser, vamos dizer, se há culpados que se tomem as medidas necessárias, mas com a preocupação de que não se retarde mais isso. Falando em retardar, tu vê, eu tenho 30 anos de formado, Rolandinho, e eu me lembro que eu estava nos bancos da universidade e ouvia o então diretor de planejamento do município de Porto Alegre, vim falar do novo porto de Porto Alegre. Isso passaram-se 30 anos. E continua o mesmo porto. E continua o mesmo porto e nada aconteceu. Agora parece que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Dependemos de uma liberação federal para que haja essa ação. Enfim, então as coisas são difíceis. Parece que aqui no Rio Grande do Sul, como diz um jornal hoje, colocava que parece que sempre tem alguma coisa contra. Para quem rema um a favor, tem sempre um remando contra. Então nós precisamos... Que a gente não sabe do lugar, né? Que a gente não sabe bem como é que... Mas a gente precisa estar atento, e a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul vai estar, através do seu fórum de infraestrutura, trabalhando de inturnamente para que haja, sim, o cumprimento desses investimentos no Estado. E vamos lutar, todas as entidades unidas, para que isso não haja retardo. E que cada vez mais nós possamos, então, ter melhores estradas para toda a nossa população. E tu vê interessante, voltando a minha, ao meu problema da RS-118, a Rodovia Amaro e Quintana. Vamos lá. Eu acho que... Que eu lembro. Governo Brito, passou pelo governo Olívio, governo Germano Rigotto, governo Ieda Cruz, então são 4, 4, 8, 16, está entrando no 17º ano, no 5º governo de Lero Lero. Porque, para mim, é Lero Lero, não sai nada. Começa lá, fizeram lá, mas agora tem que desapropriar lá, tem que tirar um monte de gente lá no início, em Sapucaio. Por que não faz o lado de cá que não tem problema? Por que não faz o lado de via mão? Por que não faz a obra no trecho que dá para fazer? Não, o trabalho é sempre com o pior. Mas eu vou te dizer outra coisa que me preocupa muito mais, que é a travessia do Guaíba. Outro dia deu um problema de nome da Rebimbela da Parafuseta e parou a região metropolitana. Não é Porto Alegre que para. Parou a região metropolitana. Cadê a outra ponte? A ponte fez 50 anos a travessia. Cadê a outra ponte? Não deveria, como dizem alguns técnicos, e eu acredito nos técnicos, de fazer uma ponte na zona sul de Porto Alegre, que já resolve o problema daqueles municípios todos da zona sul, que daí não precisa passar muita carga por Porto Alegre, e resolve também o trânsito para quem quer ir para a zona sul do estado. Também, né? Passa direto? Pois é, né? Tu vê quantas coisas a gente pode falar aqui. É a ponte do Guaíba, é a travessia do Guaíba, é a recuperação do porto, é a recuperação das estradas, as próprias obras da Copa. Enfim, nós temos uma gama de questões de engenharia para enfrentar e precisamos que os engenheiros estejam presentes e que as entidades estejam, vamos dizer, somadas nessa ação de não perder esses investimentos. Vocês vejam bem. O governo federal fez um mega, vamos dizer, investimento no Porto Rio Grande, criando lá um estaleiro, talvez o maior da América, né? E temos uma estrada que não está duplicada até Rio Grande ainda. Todo o acesso que nós temos aí de exportação e importação, né? Por essa BR-116, fazendo em pista única e as mortes acontecendo, que é o caso da 118, né? E cada vez mais isso deve se agravar. E o pior, e uma ponte que divide o sul do estado do resto do país? Exatamente. Uma ponte que nos divide para o sul do estado, né? Nós temos esse projeto, dessa ponte, que está questionado no seu valor, mas são questões que precisam ser, vamos dizer, operacionalizadas, né? A engenharia tem recursos para ver-se, aferir a essas questões e implementar isso, né? E a sociedade engenharia vai ser parceira no intuito de agilizar esses processos em todas essas áreas. Sérgio Zimmermann. Tanta coisa para falar, né? Passa rápido o programa, né? Tem muita coisa, muita tecnologia. Eu quero contar contigo de colocar outros arquitetos, outros engenheiros aqui no microfone do programa.net, dialogando com a sociedade quanta coisa nós temos para fazer. E para auxiliar o poder público a parar com essa história, né? De contestar um, contestar o outro, se está caro, se está barato. Não, faz. E durante a obra, vê se está certo. Existe toda a sociedade e fiscaliza. Se existe um engenheiro corrupto, tem milhões de engenheiros que não são. E assim para todas as profissões. Então, vamos trabalhar partindo do pressuposto que as pessoas são honestas, que as empresas são sérias e são honestas, e não o contrário. Bem, eu acho que, na verdade, o que nós precisamos é de também ter, vamos dizer, um maior respeito aos profissionais que trabalham. Porque eu vejo, por exemplo, no Dyer, os colegas de carreira do Dyer hoje estão sucateados dentro do Dyer. Os engenheiros do Dyer sequer têm recursos de um simples computador nas suas salas para operar e poder dar respostas às estradas estaduais. Tu vê que nós também precisamos trabalhar para que haja, vamos dizer, uma valorização do técnico científico funcionário público para que esse técnico científico possa dar respostas à sociedade. Nós não podemos cada vez mais sucatear o poder público e deixar, então, que as coisas vão se deteriorando progressivamente em todas as áreas. Obrigado. Esse foi Sérgio Zimmermann, presidente da Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul. Esse é o ponto. Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133 25 51 21.